Ao longo dos anos a fotografia evoluiu bastante e a procura pela profissão cresceu de maneira considerável. Se por um lado isso é positivo, por outro deixou o mercado ainda mais competitivo. Tenho mais de 20 anos de vivência no mercado, já passei por muitos altos e baixos. Hoje posso dizer com total certeza que conheço as vitórias e as derrotas de viver dessa arte. Eu acredito que só existe uma forma de vencer essa corrida, encontrar o caminho certo e mais rápido para o sucesso. O nome disso é identidade. Acredite, a sua personalidade pode conquistar o mundo. Juntos iremos conquistar o nosso lugar ao sol. Juntos Imbечos Juntos Juntos Legenda Adriana Zanotto